Quando um comercial é bem feito, ele fica na nossa cabeça por muitos anos. Você quer ver um exemplo? A campanha A Show Ganhou Daquibom, ela foi feita nos anos 90 e só durou 3 meses. Mas eu aposto que às vezes você se pega dando aquela conferida, pra ver se o palito veio premiado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 comerciais inesquecíveis que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90 e que ainda estão fresquinhos na sua memória. Vem comigo que o vídeo tá imperdível. Hoje nós vamos voltar no tempo onde as propagandas eram mais legais que os programas da TV. E nesse primeiro comercial parece que a música foi feita pra ele, né? Ao som da música do compositor Toquinho, Aquarela, Faber-Castell, é considerado até hoje um dos comerciais mais inovadores e marcantes da publicidade brasileira. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E consigo ser retas, é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faz chover com dois riscos, tem um é da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte, sul, pinta um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar Não, é que caiu um cisco no meu olho Na minha época a ostentação era ter uma caixa da Faber-Castell de 24 cores A primeira faz tchum, a segunda faz tchum e... Tchum 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 Quem não lembra desse comercial de julho de 1980 Um comercial marcante do filho mostrando para o pai a praticidade de utilizar o Presto Barba descartável Vamos conferir Tudo bem? Tudo bem não, tudo azul, olha aí Tô curtindo meu azulzinho, Presto Barba É descartável, muito mais prático e o único com duas lâminas da gilete A primeira faz tchum, a segunda faz tchum e... Tcham 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 A primeira faz tcham, a segunda faz tchum e tcham 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 Presto Barba da gilete, porque o mundo mudou Ai eu quero ver Pipoca pular, Pipoca e o canal do Lança Esse jingle ficou na cabeça de todo mundo que curtiu ali o iniciozinho dos anos 90 E por isso que ele está aqui no nosso top 10 de hoje Um comercial inesquecível da época Pipoca com Guaraná Lembra sabe do que? Da casa da avózinha, cheia dos primos no fim de semana Aqueles almoços inesquecíveis com a família toda É, o tempo passa, o tempo voa Você lembrou de alguma outra coisa? Hum, exatamente isso, comercial do Bamerindos Que foi extinto em 1997 Mas esse comercial nunca vai ser extinto das nossas memórias Bora relembrar? Respeitável público Dinheiro não pode ficar parado Acerte o passo, acerte na poupança Vai no Bamerindos O tempo passa, o tempo voa E a poupança Bamerindos continua numa boa É a poupança Bamerindos Esse próximo comercial é de uma boneca Que na verdade tinha que fazer parte de um memorial dos anos 80 Bolinha de Sabão da Estrela Ela andava, fazia bolinha de sabão E ainda vinha com um jingle gostoso de ouvir Que na verdade esse jingle era uma paródia De um dos sucessos do trio Esperança Que foi muito famoso nos anos 60 Vamos assistir o comercial que vale a pena relembrar No próximo comercial teremos personagens que tem tiques nervosos Tique nervoso ou tique nervosos? Tique nervoso ou tique nervosos? Tique nervoso, tique nervoso, tique nervoso, tique nervoso Tique nervoso, você sabe o que é? Então nesse próximo comercial nós teremos três personagens Que tem esses tiques nervosos Um fala caramelo, o outro fala chocolate O outro fala biscoito, causando susto nas pessoas Uma campanha muito hilária do Chocolate Twix Com insanas situações de um jovem viciado em chocolate E quem não é? Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra E não conseguiu mais parar de falar Isso foi ficando sem controle Um dia ele procurou um especialista Quero ver você adivinha essa Um homenzinho azul que faz sucesso Desde que a gente era criança Não é o Smurf É o personagem do cotonete mais famoso do mundo Johnson & Johnson Tanto que o personagem faz parte da embalagem do produto até hoje Tanto que o personagem faz parte da embalagem do produto até hoje Hummm, bonita camisa Fernandinho Foi um dos bordões mais falados na década de 80 Foi exatamente em 1984 que esse comercial foi ao ar E todos os Fernandos da época E até quem não se chamava Fernando Lembra muito bem desse comercial Bora conferir que vale a pena Fernando Que novidade é essa senhor Fernando? É da nova coleção West Top Bonita Modelo novo Fernando Sim senhor Gostei Camisas West Top O mundo trata melhor quem se veste bem Bonita camisa Fernandinho Muito obrigado A do senhor também é linda Nosso próximo comercial que marcou a época Também consolidou uma marca que faturava 38 milhões ao ano E depois do sucesso desse comercial Elevou o faturamento para 1,87 bilhão ao ano Vamos ver se você lembra Eram crianças entre 3 e 4 anos de idade Que se fantasiavam de bichinhos de pelúcia Tais como vaca, cachorro, gato, rinoceronte E fizeram vender muito leite parmalate O elefante é fã de parmalate O porco cor de rosa e o macaco também são O panda e a vaquinha só querem parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato comia, o cachorrinho late O lino seronte só quer leite parmalate Mantenha o seu filhote forte, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e parmalate Lá para o final dos anos 90 Um comercial foi um sucesso na época A gente ria muito desse tiozão O problema é que agora eu sou tiozão também Sobe Obrigada Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham Você é nova aqui no prédio, né? Aham Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa E por hoje a gente chegou ao fim No nosso top 10 de comerciais dos anos 80 e 90 Mais marcantes, na minha opinião Mas com certeza você deve se lembrar De algum comercial que eu não tenha colocado No vídeo de hoje Então faz o seguinte Escreve aqui embaixo nos comentários Aproveita, né? Para se inscrever no canal Curtir os vídeos E compartilhar com os amigos Até a próxima, pessoal! Tchau